Olá, eu sou Ana Cláudia, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Hoje, vim contar para vocês que a pré-matrícula do nosso Colégio Amplo Xereta está aberta para a turma do maternal. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção. Uso de máscara, lavatórios, dispensa de álcool em gel, distanciamento nas salas de aula e um ambiente amplo e arejado. Venha fazer uma visita e preencher o formulário. Traga o seu filho para descobrir um mundo novo, aprender brincando e virar uma ferinha.